e agora salve rapaziada olá como é que vocês estão tudo bem com todos vocês bom estamos aqui para o último bozinho ok mas estamos aqui no sítio meu pai eu não conheço nunca foi ele vai levantar aqui e andavam aqui duas águias rapaziada aqui e agora vamos lá em baixo e um salve para todos agora vamos lá em baixo ali ver aquela cascatona que está ali ao fundo rapaziada ok vou tentar ir lá em baixo olhem só meu e que linda meus amigos e agora vou ter que descer aqui a bagaça olha vou ter que descer estudo até lá em baixo hein rapaziada olhem só que linda hein meus amigos já lá chegamos é assim eu não vou chegar muito próximo porque rapaziada né é assim eu não conheço este sítio aqui vamos tentar lá em cima é um bocado assustador voar aqui hein tia carráculas meus amigos nossa uau olhem só onde é que o drone vai meus caros amigos bicha e maria ainda podemos subir aqui a bagaça hein rapaziada que é o mais bonito eu estou num ponto bem alto meu pai salve rapaziada aí aquele grande abraço aí de coração para todos olhem dá para ver o lago daqui onde eu estive aqui tem que subir mais por causa é assim rapaziada está em risco de desmoronar ok por isso é assim eles até têm esta zona cortada meu olhem que altura meu pai nossa olhem o lago lá em cima eita coisa linda meu eu já me tenho que despedir dele rapaziada uau olhem estas é assim eu não vou chegar muito perto rapaziada andei duas águias aflitas é assim olhem só meu eu eu quis eu não me queria ir embora já por isso eu guardei a última bateria para vir aqui meu eu não queria ir embora sem vir aqui a este ponto e eu quando quero consigo rapaziada ok olhem aí o lago nossa senhora foi ali onde eu estive a voar há pouco 82% de bateria nossa olha só uau hein vamos ver o lago aqui por completo olha só ainda dá para subir estão nos 400 metros nossa senhora tu é doido vou virar aqui outra vez para a esquerda por causa de por causa de olhem só para isso aí rapaziada é assim eu não posso ter o drone muito tempo a pairar desculpem lá é só de passagem mesmo ok altitude máxima atingida pronto está-se bem e olhem só rapaziada nossa senhora hein a natureza é impiedosa meus amigos agora estou aqui a torrar ao sol sabem o que é torrar ao sol meus amigos olhem a vila ali é verdade eu até vou fazer o seguinte meu vou ver qual é que é a estradinha que vai lá para baixo que é mais próxima ok rapaziada vou colocar aqui o modo sport que é para poder chegar mais mais pressa cá em baixo vamos passar por ali uau rapaziada olhem a cidade lá em baixo onde eu deixei a minha scooter será que a gente ainda consegue subir ali em cima meu nossa eu escuto o raio do drone lá sei lá bem aonde meu e olhem que imagem meus amigos uau não aqui é voar no modo sport porque olhem só meu 480 metros a 500 metros não dá para ver mais lá para cima rapaziada que altura que anda o drone meus amigos oh 500 metros e olhem lá olhem ali meus grandes amigos olhem só uau nossa lá está um vento do cão do cachorro olhem só meus amigos oh uau meus amigos bicho é assim eu aqui nunca voei rapaziada está bom nossa e olhem a altura que eu estou e como eu estou aqui da parte de trás oh 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 esperem aí uau vamos lá descer na bagaça agora sim estamos abertos aiê 59 bateria vamos lá descer aqui na bagaça vamos lá dar gás aqui no modo sport hein meu este drone ele vai desconectar outra vez vamos lá vamos começar a voltar uau pessoal aquele grande abraço eu espero que vocês estejam aí todos bem todos de ótima saúde eu ando lá mesmo no alto eu sou doido meu eu tenho uma pancada meus amigos pois eu passei lá para trás e olhem só vamos voltar vamos voltar a ir ali rapaziada aqui aqui sei que não desconecto e estou no modo sport a 102 por hora meu olhem-me esta pedra aqui rapaziada olhem-me só esta pedra aqui meus caros amigos meu que calhau que aqui está hein bicho nossa senhora meus grandes amigos haha isso aí está tudo a desmoronar e bom vamos lá descer vou trazer o drone 47% de bateria só que assim eu quero ver agora aqui através do drone até qual é qual é a estrada para me ser melhor para descer ok rapaziada 45% de bateria meu pai eu detesto quando este drone aqui desconecta vamos passar aqui para o modo vamos passar aqui para o modo normal eu detesto quando este drone desconecta e para de gravar meu agora vou ter que fazer outro acerto no vídeo e olhem vamos colocar modo espor outra vez chegar lá embaixo à cascata eu estou ali à direita está bom e agora vou só ver a cascatinha aqui num instantinho e depois vou ver aqui a estrada como é boa para descer lá para baixo é essa aí que está aí à direita e olhem a cascata deixa-nos aí rapaziada olhem a cascata aí uau linda isto é um fiinho que está aí 39 de bateria bom rapaziada vou voltar ok bom vou só ver aqui esperem aí a estrada de cima vai dar a volta deixem-me cá ver bom eu vou ter que seguir esta aqui de baixo assim esta ah tem a estrada de cima que dá a volta lá no fundo eu vou ter que descer esta que está aqui não tem que ir para a estrada de baixo boa venho aqui por esta rapaziada bom se você não conhece o canal do Nuno FPV venho por esta estradinha exato por aqui já descobri qual o caminho é mesmo por aqui que eu venho está aí o ícone do Nuno FPV ok se entretanto você também não conhece o canal do Porto Forever do Felipe também está aí o ícone faça lá uma visitinha visite lá o canal deles está bom dê lá uma força ok isto está fechado ó olhem só aqui está fechada a bagaça mas eu vou eu vou aqui pela estrada meu esperem aí que eu vou vos mostrar aqui só dar aqui a voltinha olhem aí ó está fechado meu proibido às pessoas porquê meu está em risco de desmoronar é onde meus amigos ó estão a ver ali ó tem aqui ó ah tem aqui uma indicação a dizer que é para ir pela outra está bom ó trânsito proibido o nhenhenhenhé para ir pela outra carráculas meu ah mas eu vou por esta eu não quero saber nossa meu mas também tenho outra estrada ali Prontos, meus caros amigos É isso aí, estou aí Estou assim aqui Vamos só dar aqui uma voltinha Aqui, rapaziada Aquele beijinho grande à minha fá número 1 Aquele beijinho grande à minha princesa linda Está bom? Está-me a apetecer ir ali Dar uma volta àquele pinheiro que está ali Estão a ver aqui, meu? Eu sou teimoso Está-me a apetecer mesmo Dar aqui a volta, assim Estão a ver? Dar assim aqui a voltinha Dar a volta aqui por este pinheirinho Já dei a volta E é isso Meus caros amigos Prontos, vou ter que trazer o drone Ele já está nos 20% de bateria Aquele beijinho grande à minha fá número 1 Aquele beijinho grande à minha princesa linda também E aquele grande abraço Já está a ficar um vento Olhem só Meu, que sítio tão espetacular Aqui para voar Agora vamos passar por aqui Vamos descer aqui E é isso, meu Ok? Ainda vamos fazer aqui uma visitinha Tinha aqui esta casinha E é isso pessoal Aquele grande abraço Ok? Vou só virar aqui o drone Trazer aqui o beijinho Caraca, ele agora beijo bem o beijinho ao longe Está verde Agora Agora, rapaziada O beijinho está verde Está de cor verde E olhem só onde é que a gente andou Onde eu desconectei foi lá Meu, foi lá em cima Ali, rapaziada Ali tem uma planície Aqui onde eu tenho o dedo Eu subi bem lá naquele pico Depois tem aquela planície Só que depois comecei a descer E passei aqui para trás Neste ponto Automaticamente desci para trás Lá atrás E o drone desconectou Pronto É isso aí, meus caros amigos Aquele grande abraço Ficámos aqui com o último vídeo Fomos ver aquela cascata Que está ali E olhem que é longe É um quilómetro daqui lá, rapaziada E não me parece Ok, meus grandes amigos E aqui fica uma paisagem Ó À vossa volta Olhem só Nossa Que saudades, meu Eu sempre que saio daqui Dá-me uma tristeza de saudade, meu É, meus amigos É mesmo Prontos, meus grandes amigos Aquele abraço, então Fiquem todos bem Até ao próximo voo Vimos-nos no próximo Espero que vocês gostem E tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau